Para falar para o ouvinte, para não fugir da pergunta, foi um ciclo encerrado. Eu queria voltar a trabalhar e não tinha mais espaço, não tinha mais grade. E aí eu me respeitei. Meu contrato ia até setembro do ano que vem, com um belo salário, mas nem tudo é dinheiro. Você tem que ter uma felicidade e você tem que usar aquilo, qual que é o seu talento? E o meu talento estava preso. Nossa! Falei, sentei e falei, olha, não dá mais para o domingo não. Vamos fazer um sábado, mas também não dá. Vamos fazer, vamos aí copiar o Gugu, vamos fazer um Viva Noite. Voltar com a noite a nossa, da quarta, também não. Falei, então, olha, deixa eu ir embora, deixa eu ser feliz, muito obrigado. Terminamos aqui, foi um casamento sem briga, assinamos 0x0, beijo. E agora eu posso que até aqui eu estou. Caramba, mano, isso aí... Por que você acha que você ia lá domingo? Não, não tem. Sábado, não. Quarta-feira, por que você acha que isso aconteceu? Vai entender, a cabeça de diretor é uma coisa, apresentador é outra. Eu só era pago para apresentar e eu queria trabalhar. E depois que eu fiquei doente do Covid, eu achei que ia voltar o A Noite é Nossa. Porque eu estava, quando eu saí do ar para o Nacional, eu apresentava A Noite é Nossa. Isso. Que era uma espécie, Robson, a ideia era quase que um Boa Noite. Lembra o Boa Noite do Flávio Cavalcante? Flávio Cavalcante, né? Aqui na Band, é liso. Exato. Eu falei, vamos fazer aquilo, gente, que a televisão está precisando de algumas coisas simples, que o povo é muito simples. O telespectador gosta da leveza, o telespectador não gosta de frescura, não dá. Ele não gosta de ter que explicar para ele, que é ligar e já sabe o que é a gente. Coisa da prática. É, e popular, que o povo não adianta igual ouvinte de rádio, o cara sente na voz, não mente, não mente. E aí eu queria voltar a fazer isso e também, eu achei, juro que eu achei que esse programa ia voltar. Quando eu vi que o Boa Noite não ia voltar, já foi um sinal também, Paulo. Foi dando sinais. Foi dando sinais. Falei, pera um pouquinho. Então, já que não volta na quarta, vamos tentar. Falei, vamos brigar, de repente a gente briga com o Mion, no bom sentido, fazer um sabadão, um gelardão, sei lá eu. É. Tem que criar. Quem não cria, morre. É. Óbvio, quem não cria vai morrer. No rádio, o cara que fica o mesmo, pode ter a tecnologia de tudo isso aqui, se ele não tiver... Não, não adianta nada. Televisão é mais... Porque televisão suga você, tua imagem, o cara tá... Eu tô te olhando. É. Meia hora te olhando. Ninguém tem saco pra ficar meia hora vendo nada. Tem que ter... Enfim. E aí escrevi todos os programas. Falei, quem sabe. Até falei, vamos fazer um domingo show sem auditório. Diminuir custo, né? Legal. Aquela coisa toda. Mas não fui ouvido. Mas aí eu me respeitei. É a mesma coisa eu falar, eu te amo. É a mesma coisa eu falar pra você, Robson, eu te amo. E você não fala nada. O que que é? Ou não falo nada. É, tá. Então... Não tava recíproco. Não, entendeu? E aí eu me respeitei. Tudo certo. Sem briga. Eu não gosto de briga. Não gosto... Vamos sentar. Numa boa. Numa boa. E tal. E tchau. E foi.